O comércio de Três Lagoas e de todo o Mato Grosso do Sul volta a abrir as portas nesta segunda-feira, porque hoje a gente começa a valer o novo decreto do Governo do Estado, que traz medidas restritivas para conter o avanço dos casos da Covid-19 no Estado. Três Lagoas, que está na bandeira vermelha, terá o toque de recolher a partir das 21h. Antes, o toque de recolher começava às 20h. Aos finais de semana, o horário de restrição de pessoas nas ruas continua valendo a partir das 16h. Aos finais de semana, nada mudou. Então, a partir de hoje, entra em vigor o novo decreto do Governo do Estado, que estabelece novos horários para o toque de recolher, isso conforme a bandeira do prosseguir. Existe um programa do Governo do Estado que define como está a situação da Covid-19 em cada município. E conforme esta bandeira, é que os municípios deverão seguir o novo horário do toque de recolher. O toque de recolher em Mato Grosso do Sul agora tem três horários diferentes. A variação vai depender da classificação de cada município no mapeamento feito pelo programa prosseguir. Porque o nosso próximo decreto, ele vai ter como balizador, nos horários extremos de retenção, as bandeiras de cada município. Na prática, vai funcionar assim. As cidades que integram as bandeiras verde, amarela e laranja vai ser mais flexível, das 10h da noite até às 5h da manhã. Já os municípios de bandeira vermelha, o toque de recolher inicia às 9h da noite e as cidades da bandeira cinza tem horário mais restrito, das 8h da noite às 5h da manhã. Mediante essa lista, essas bandeiras, a gente vai, a partir do dia 5, balizar com essas bandeiras a nota que teremos a flexibilização do período que o município ficará sobre inativo, sem funcionar. Ou seja, vai estar em casa, evitando o máximo as movimentações, sendo aplicada aí os processos de biossegurança. Na mesma situação em que Três Lagoas, outras 50 cidades sul-matogrossenses podem ter o toque de recolher das 9h da noite até às 5h da manhã, já que estão listadas com a classificação da bandeira vermelha, que aliás, essa é a quarta vez em que Três Lagoas aparece nessa faixa. Segundo o programa prosseguido, o governo do estado, a faixa vermelha significa que a cidade possui alto grau de risco de contágio do novo coronavírus. E é por isso que o governo precisa tomar decisões, algumas difíceis de serem tomadas, mas necessárias para a gente frear esse volume enorme de pessoas contaminadas que levam às internações, que levam a lotar as nossas UTIs. Já aumentamos nesse um ano de pandemia mais de 430% o número de leitos de UTI em várias regiões, em vários municípios, aqui na capital também, mas não tem sido suficiente devido ao alto grau de contaminações.